Também foi muito comentado um outro nome, um nome que possa surgir para vice de Amazonino Mendes, foi isso mesmo? Sim, Rafael, deixa eu ver aqui o nome. Maria do Carmo Cefair, na verdade, ela não foi chamada como vice, ela recebeu um grande destaque, um nome muito conhecido na política, foi abraçada pela ex-primeira-dama, Elisabeth Valeco, e foi colocada lá no discurso do Arthur Vigílio como um nome importante, ela é da família Lins, a ser filiada no PSDB nesse momento. Então, todo mundo estranhou, não é o nome de muito destaque na política, e receber esse prestígio todo. Então, nos bastidores, o que eu consegui ouvir ali é que é um nome cotado para possível vaga de vice de Amazonino Mendes, caso esta federação de fato lance o Amazonino como candidato lá em junho ou em julho. O que acontece é que, saindo do próprio PSDB, esse nome, como eles vão estar federados, então a indicação é que realmente seria uma chapa única, uma chapa isolada realmente, sem possibilidade de alianças com outros partidos, que é o que estava no discurso do Arthur Vigílio em vários momentos. Exatamente.